Hoje comemoramos mais um 7 de setembro, dia da independência do Brasil. É hora de homenagear aqueles que lutaram por nossa liberdade e honrar nossos símbolos nacionais. Há muito tempo as cores verde e amarelo não eram tão celebradas como nos dias de hoje. Que Deus abençoe nossa amada pátria do Brasil. Legenda Adriana Zanotto